Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar do Lula, que está realmente deslocado da realidade, entre outras coisas, porque, segundo ele disse para o Lira, ele não entra em rede social, ele não tem celular, ele não lê jornal, ele não quer saber de nada. Vamos entender que se isso... Será que isso é verdade mesmo? Será que isso daí é a causa do comportamento anômalo dele? É por isso que ele está falando tanta besteira? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Cervejeiro Ancap, Ovelha Gamer e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, parece que, segundo o Paulo Capelli, que é um colunista do Metrópolis, o Lula teria feito uma confidência ao Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados. Teria dito que não tenho celular, não leio jornais e não mexo nas minhas redes sociais. Assista televisão e, mesmo assim, só veja os canais que a Janja coloca. Ou seja, o cara está se alienando totalmente do mundo da internet e das redes sociais. Qual que é o problema desse tipo de ação? O problema desse tipo de ação, eu vou te explicar, é que hoje em dia, todo mundo está ligado nas redes sociais. Então, se o cara realmente não tem a informação do que está circulando ali, e a informação ali circula muito rápido, o cara fica sem base para falar o que ele quer falar. Pode ser realmente isso que esteja levando o Lula a falar tanta merda. O Lula é um merda, é um corrupto, um ladrão, um socialista. Mas a verdade é a seguinte, antigamente, apesar de todas essas desqualificações, uma coisa que ele sabia fazer era agir politicamente. Ele sempre foi um político muito hábil, não é à toa que chegou a ser presidente e conseguiu escapar do mensalão, de vários outros escândalos e coisa e tal. Então, no final das contas, ele tinha essa capacidade no passado e não tem mais agora. E muita gente está se questionando exatamente o que houve com o Lula, que está falando coisas absurdas e coisa e tal. E o que eu vou falar para vocês é isso. Não é o Lula que mudou, é o mundo que mudou. O Lula está parado naquele mundo de 2002, lá desde que ele saiu da presidência, ele não está mais se atualizando depois das acusações, da prisão e coisa e tal. O cara parou no tempo. Então, resolveram botar uma peça de museu na presidência da república e agora o cara não sabe o que fazer. Você pode parecer que é besteira isso aqui, mas para para pensar na situação. Vamos recapitular o que aconteceu nos últimos dias rapidamente, né? Ele deu uma entrevista no Brasil 247 em que ele falou que queria fuder o Moro. Isso já pegou mal pra caramba, uma coisa terrível. Mas o golpe mesmo veio no dia seguinte, quando teve uma ação contra o PCC que queria matar o Moro. E eu expliquei na época que, né, uma ligação aí, uma coisa estranha, mas assim, não tem nada que indique uma coisa ou outra. Por quê? Primeiro, porque o Lula não deveria saber da operação. Segundo, porque a operação não pode ter sido montada depois que o Lula falou aquilo, porque uma operação dessa leva dias de planejamento, meses de planejamento até para fazer essas operações. São centenas de policiais e coisa e tal. O pessoal tem que ter passagem comprada, tem que estar com o carro abastecido. Tem um monte de preparação para isso. Não se faz essas operações de um dia para o outro, né? Então isso tudo já estava provado antes. E, de fato, rapidamente a turma da passagem de pano, né, os passapanistas do Lula já começaram a falar não, que o Sérgio Moro tem que agradecer ao Lula porque a Polícia Federal desbaratou o negócio para proteger ele, tá vendo? Mesmo o Lula tendo o rancor do Sérgio Moro, a Polícia Federal do Lula protegeu o Moro e coisa e tal. O que é um absurdo também, eu já expliquei isso também, que a Polícia Federal não é do Lula, é um órgão de Estado, não é um órgão de governo. Tanto que existe a crítica da interferência na Polícia Federal. Se a Polícia Federal é do Lula, se é o Lula que manda na Polícia Federal, ele está interferindo na Polícia Federal. Já pode rolar o impeachment dele, né? Então não é. A Polícia Federal é um órgão de Estado. Havia a denúncia, havia a investigação. A gente sabe agora que tinha amplas evidências do que estava acontecendo, muita prova, não foi um delegado ali que achou que, ah, não, eu acho que eu vou investigar isso daqui. Não é assim. Tinha um monte de evidência, passou por juiz, passou por revisão. Era um caso sólido, né? Mas o ponto é, os passapanistas, o pessoal lulista, já estavam preparando esse discurso. O discurso era esse. Não, tá vendo? A Polícia Federal fez um ótimo trabalho, o Lula protegendo o Sérgio Moro e coisa e tal, ajudava até a tentar aplacar um pouco a merda que o Lula falou no dia anterior, né? Só que o Lula não assiste rede social, ele não vê celular como todas as pessoas do mundo fazem hoje. Ele está isolado lá. Então o que acontece? Ele não sabia que já estava indo nesse caso, nessa direção, a questão. Quando perguntaram pra ele o que ele achava da coisa do Sérgio Moro, o que ele veio na cabeça? Veio a paranoia dele que o Sérgio Moro está querendo fazer alguma coisa com ele de novo. E daí ele falou que não, que isso é tudo uma armação do Moro. É uma loucura isso, não tem nenhuma lógica essa história toda. Se é armação, como eu expliquei, isso é um planejamento de muitos meses e coisa e tal. Enfim, mas aqui explica um pouco esse tipo de coisa. O cara está descolado da realidade. A verdade é essa. A verdade é que hoje em dia a gente pode não perceber isso, mas a informação está correndo muito mais rápido. Antigamente, quando eu falo antigamente, eu falo em 2002, 2012, coisa de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, você tinha, as pessoas estavam acostumadas com o ciclo da informação levar mais tempo. Tipicamente, quando aconteceu uma coisa em Brasília, a gente ficava sabendo no Jornal Nacional à noite, ou então no jornal do dia seguinte, no jornal impresso do dia seguinte. Não tinha essa coisa de acontecer um negócio agora, em 5 minutos tem no Twitter já a filmagem da coisa, já tem tudo explicado, análises, mil e coisa e tal. A gente não percebe esse tipo de coisa, o quanto a gente já está acostumado com a informação rápida, até a gente ver uma pessoa que ainda está fora desse mundo. Parece que o Lula está exatamente nessa situação, está descolado desse mundo, e com isso ele vai ficar com problema. É daí que deve vir muito do que o pessoal acha dele estar descolado da realidade. Ele realmente está. Um outro fenômeno que acontece nas redes sociais também é o seguinte, que é impossível qualquer pessoa, humanamente impossível, qualquer pessoa seguir toda a internet, ou ler toda a internet. Você acaba lendo as contas daquelas pessoas que você concorda mais, que você gosta, que você acha que a informação está adequada, e coisa e tal. Então, no final das contas, é isso que você acaba levando em consideração. Um pequeno grupo dentro da internet. E nós, humanos, temos a tendência de preferir acompanhar notícias de pessoas que pensam como nós mesmos. E é daí que surgem essas bolhas na internet. Essas bolhas na internet surgem em qualquer campo do espectro político. O pessoal da esquerda está na bolha deles. Eles seguem os comentaristas da esquerda, e coisa e tal. Aliás, eu diria que a bolha da esquerda é uma bolha ainda mais estanque do que a bolha da direita. O pessoal da direita, bem ou mal, acaba ainda sendo bombardeado por informação da Rede Globo, do G1, do Globo News, e sei lá, informação da esquerda vindo desses canais. O pessoal da esquerda não, cara. O pessoal da esquerda, ele fica o tempo todo só com informação da esquerda. É uma bolha muito mais estanque. Não é à toa que a esquerda está zunindo em direção ao infinito no esquerdismo recentemente. Eles se veem numa bolha que eles não têm nenhuma informação fora daquilo ali. E daí, acaba gerando esse tipo de problema. O cara ficar fora da realidade. Parece para outras pessoas uma coisa diferente do que elas tinham de imagem. Enfim, parece que isso está dando confusão. O próprio pessoal lá está muito chateado. Segundo o Fávio Van Garten, que foi ministro do Bolsonaro, ele ontem teve, parece que, gritaria no Alvorada, no palácio lá do Alvorada, onde o Lula mora. Então, o Lula está em repouso, teoricamente, mas parece que alguns ministros foram lá, inclusive o Flávio Dino. E daí, rolou um bate-boca grande, rolou uma discussão grande lá, uma gritaria, o negócio lá foi feio. A gente não sabe o que é, mas o que a gente sabe que o Lula não está bem, não está bem da cabeça, a gente sabe. E as coisas ali estão meio estranhas para o Lula. E, como se não bastasse, o pessoal do Lula, tentando defender essa fala dele, que é absolutamente indefensável, não tem como defender esse negócio que ele falou, acaba se enrolando e caindo na mesma armadilha. Um que caiu nessa foi o Paulo Pimenta, que foi dar uma entrevista para a CNN, que é o Landin da CNN. Então, eles estavam fazendo uma entrevista com a Raquel Landin, e a Landin fez uma pergunta muito pertinente. como é que pode ser a armação do Moro se essa coisa toda passou por juízes, passou por vários delegados, por várias pessoas da polícia? O Lula, ao falar que foi a armação do Moro, ele não está jogando esse pessoal todo debaixo do ônibus? Ou seja, está culpando um monte de gente na polícia por ter feito supostamente uma armação e coisa e tal? E aí, o Paulo Pimenta começou com ad hominem terrível, né? Ah, você é jornalista? Pergunta. Primeira coisa, como se isso fizesse alguma diferença? Cara, ela te fez uma pergunta. Se você não sabe responder a pergunta, diga, não sei responder a pergunta. Mas aí, ficar atacando a pessoa foi a primeira coisa que ele fez, atacou a jornalista, querendo dizer que ela era da direita, porque esse pessoal tem essa mania, vocês sabem, né? Jornalista é só o pessoal da esquerda, se não é da esquerda, é blogueiro e coisa e tal. Ele já começou nesse nível atacando a mulher. A mulher tinha feito uma pergunta perfeitamente razoável, é realmente um problema. como que a polícia deixou isso? Como é que o Moro fez? O Moro não tem poder nenhum no final das contas, né? Enfim, ficou feio pra caramba o que falou o Paulo Pimenta e chamou atenção pro fato que ele não tem resposta. É verdade, o Lula falou aquilo ali da cachola dele. Ele tirou, não se sabe de onde isso. E de onde ele tirou isso, tem muito mais besteira também guardada lá dentro, né? É um absurdo isso daí, ou seja, a gente tá vendo um presidente que simplesmente não tem capacidade de dirigir o país, não tem mais condições de fazer isso, né? E não foi só ele também não. O grupo Prerrogativas, grupo Prerrogativas, pra quem não sabe, é um grupo de advogados que se juntou já há algum tempo pra defender Lula, pra fazer campanha a favor de Lula. Sempre que você via aquelas coisas, não, grupo de advogados entra no Tribunal Penal Internacional acusando Bolsonaro de ser genocida, não sei o que lá. Sempre que você vê esse tipo de coisa, é esse grupo Prerrogativas que tava fazendo. É um grupo de advogados de esquerda, tem o direito de fazer as coisas que eles querem lá, seguir a agenda deles, mas o fato é o seguinte, o que eles estão perdendo aqui é que embarcaram nessa viagem do Lula tentando defender o Lula. É indefensável o que o Lula falou, não dá pra defender. Aí eles vieram aqui falando que não, porque a gente sabe que o Moro fez no verão passado, então que pode ser que tenha alguma coisa, ah, porque a juíza Gabriela Hardt é próxima do Moro e ela que é a juíza da operação. O que eles esqueceram nessa história? que ela entrou como juíza da operação agora. Não foi ela que autorizou essa operação, essa operação já tava autorizada há um tempão pelo juiz anterior. Então, mais uma vez, não tem nenhuma possibilidade de ter nenhum tipo de ligação aí. Os caras ficam tentando cavar alguma coisa, pra quê? Pra tentar justificar a fala absolutamente injustificável do Lula, né? Fizeram esse escarcel todo e só conseguiram ficar mais feio pra eles também, né? Dizendo não porque tem que tomar cuidado que não sei o que lá, que é uma situação. Nós sabemos o que o Moro fez no verão passado. É, o que o Moro fez no verão passado foi colocar um corrupto na cadeia. Absurdo foi os mané que estiraram o Lula da cadeia. O Lula era pra estar na cadeia até hoje. Enfim, um absurdo esse tipo de coisa só explicita mais como é que essa fala do Lula mexeu com toda a organização política. Ele falou uma merda e aí veio um monte de gente tentando salvar a merda que ele falou fazendo mais merda ainda, né? E aqui tá a explicação do pessoal do Ministério Público, o Lincoln Gakia que foi um dos promotores que era também alvo disso daí. Lula falar em armação da PF ofende a mim ao Ministério Público, né? E ele diz que também ofende a própria Polícia Federal, os delegados, o pessoal tá seguindo a lei. E o Lula falou que tá todo mundo fazendo uma armação do Moro. Que história é essa? Como é que pode? Que lógica tem nisso, né? Uma acusação gravíssima sem nenhuma base sem precisar. Como eu falei, o pessoal do Passapano já tinha passado pano nisso daí, já tava limpando a coisa, já tava lustrando a desculpa pro Lula. O Lula foi lá e falou a merda, né? E aí dá pra ver que os jornalistas também perceberam o problema porque lógico eles trouxeram o Bolsonaro. A gente não pode criticar o Lula. A gente tem que dizer que Lula tá igual o Bolsonaro, né? Sendo que tem uma diferença fundamental entre o Lula e o Bolsonaro. De fato, eles falam aqui que é a bolsonarização do Lula. Eles querem dizer o que com isso? Que Lula tá falando muita merda, Lula tá falando besteira, como o Bolsonaro falava. Mas tem uma diferença fundamental aqui. Bolsonaro, de fato, falou algumas coisas que eu considero erradas. Não precisava ter falado aquilo, mas Bolsonaro fez as coisas certas. O que tinha que ser feito na pandemia, o que tinha que ser feito na economia, Bolsonaro fez o correto. falou umas merda? Falou umas merda, eu acho que falou. Mas, na hora de fazer, que é muito mais importante, fez as coisas certas. O Lula tá falando merda, só fala merda, só fala merda em termos de vingança, de recuperar, tentar recuperar a imagem dele que foi manchada de forma impossível. Ele vai perceber que ele não consegue limpar a imagem dele. Não tem jeito. Todo mundo sabe que ele é um corrupto hoje em dia, né? E, além de falar merda, ele faz merda. Então, o Lula é muito pior do que o Bolsonaro, no final das contas. Mas os jornalistas não vão falar isso, né? Começa com esse papo de que a bolsonarização do Lula e não sei o que lá, não sei o que lá, estão criticando o Lula aqui. Isso aqui, pra esses jornalistas da esquerda, esse é o pior adjetivo que você pode botar numa pessoa. Quer dizer que é igual ao Bolsonaro. Foi um golpe pro Lula isso, né? E outra coisa engraçada é esse cara aqui, o Pablo Ortelhado, que tá falando das teorias conspiratórias do Lula. Dizendo que, né, que essa é uma das teorias conspiratórias que o Moro, de alguma forma, conseguiu fazer a operação pra deixar o Lula mal. E ele fala aqui, infelizmente, o Lula não deu apenas uma declaração infeliz motivada pelo ressentimento com o juiz que colocou ele na cadeia. Ele sistematicamente tem feito uso de um modo de pensar conspiratório e tomado decisões políticas importantes com base nesses entendimentos. Ele falou, por exemplo, da ideia de que, na visão do Lula, a Lava Jato foi uma operação americana para prejudicar a Petrobras e coisa e tal. Uma coisa que não tem lógica nenhuma é, Lula, você roubou dinheiro pra caramba, você tinha um sítio com um pedalinho com o nome dos seus netos lá, você tinha um apartamento lá na praia do Guarujá mesmo, porque que negócio é esse que invenção americana? Tudo provado, tudo lá nos autos, direitinho, e o cara me vem falar que é uma armação americana porque o Brasil ia explodir, coisa, não, o Brasil não ia explodir, a Dilma destruiu a economia brasileira, o Brasil não ia a lugar nenhum, se os Estados Unidos queriam destruir o Brasil era só não fazer nada que o Brasil afundava sozinho, infelizmente, os brasileiros aqui, como é típico de acontecer, se alguém que tem condições de fazer o Brasil crescer como país é o povo brasileiro, o governo nunca, nem um brasileiro nem um governo americano. Enfim, ele tem com essa ideia de que não, que os Estados Unidos que impediu que o Brasil ganhasse, se tornasse um país rico porque o Brasil descobriu petróleo, muito petróleo, ia ficar rico com petróleo, sendo que, eu já expliquei pra vocês, petróleo não deixa país nenhum rico não, pode olhar lá na Arábia Saudita, você deixa uma elite muito rica, você tem uma elite extremamente rica, o país em si continua na merda, continua fudido, o que faz, o que gera riqueza num país é comércio, é troca, troca voluntária, pessoa comprando e vendendo uma da outra, é isso que faz diferença, petróleo, ouro, diamante, riqueza, isso aí faz zero diferença, pode enriquecer uma pessoa, pode enriquecer um grupo, mas deixar a sociedade como um todo mais rica não deixa. Enfim, mais uma teoria da conspiração maluca do Lula, e aí, de novo, eles tentam ligar com Bolsonaro, não porque Bolsonaro também tem teorias da conspiração e coisa tal sobre a pandemia, sendo que, cara, Bolsonaro acertou tudo da pandemia, não teve uma coisa que Bolsonaro errou na pandemia, e agora tá vindo as evidências científicas agora, é que eu não posso falar disso aqui no YouTube, porque o YouTube me proíbe de falar mal da pandemia, mas eu fiz uma série de vídeos lá no meu canal Opinion Free Market, lá falando sobre o Lockdown Files, que é um conjunto de escândalos que tá acontecendo lá na Inglaterra, explicando como é que o governo tomou essas decisões da pandemia, de lockdown, de máscara, e coisa e tal, e mostrando que meu amigo não tem nada de ciência nisso, nada, zero ciência, é só político tendo ideia idiota na mente, é só político com aquela visão, se as pessoas estão com medo, elas querem que alguém mande nelas, e eu sou político, eu quero mandar nelas, então é só o político aplicando essa teoria de fazer ordens aleatórias pra cima das pessoas, porque as pessoas estavam com medo, é só isso, não teve nada de ciência nessa história, enfim, Bolsonaro acertou tudo na pandemia, quem é conspiratório, que tá nessa conspiração até agora, é o pessoal da imprensa. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau, tchau.